Marcelo Rebelo de Sousa considera que são necessárias medidas que acautelem mais uma fase de combate à pandemia e por isso compreende a decisão do Governo. Em declarações aos jornalistas no início de uma visita à Feira do Livro de Lisboa, o Presidente da República disse ainda que está fora de questão dissolver o Parlamento por falta de entendimento relativamente ao Orçamento do Estado para 2021. É que temos de prevenir o que vem aí. Nós vamos ter regresso de férias, vamos ter, como é salutar, maior entrada de turistas, vamos ter o começo do ano letivo e vamos ter o começo de atividades esportivas, as mais variadas. O Presidente da República não vai alinhar em crises políticas. Portanto, desenganem-se os que pensam que se não houver um esforço de entendimento que vai haver dissolução do Parlamento no curto espaço de tempo que o Presidente tem pela frente para isso, que é até o dia 8 de setembro. Isso é uma aventura. Em cima da crise da saúde e da crise económica, uma crise política, era aventura total.